Fala pessoal, estava passando por aqui e vi um outro animal, dá uma olhada, olha em cima da mesa Olha o pessoal, mano, se liga, deixa eu passar a mão nela, nossa Ovo do céu, vamos dar uma olhada no tamanho do monstro, olha pessoal, nossa a pele dela, nossa que estranha, da hora, ela é gelada, é linda, é uma cobra Olha a mão, vamos filmar a cara dela, olha só galera, olha só Nossa Olha só Olha a gente Parece de mentira, né, mas é verdade, da hora Muito linda Diferente Poder você tirar uma foto de mim com ele? Sim, sim Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá